Pois é, eu tô chegando, muito bom dia pra você, o Bahia Noir começa agora e daqui a pouco tem balão premiado pra você, valendo até mil reais. Você já pode pegar o telefone e começar ligando pra cá, 0157199653011, 0157199653011. Olha só, operação Casa Limpa nos bairros da Pituba e Nordeste de Amaralina. Agora não fica achando que é ação de higiene não, olha aí ó, olha aí a limpeza que foi feita. A polícia foi lá prender suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e também suspeitos de assaltos a estabelecimentos comerciais e a condomínios na região. Quem são os presos? Os detalhes dessa operação você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo aqui no Bahia Noir. Eu volto já já, não sai daí.